O que é que você tá no Midas é errado, amigo? É, pois é, o Midas que presta é o outro. Vamos pra Jesus, vamos? Vamos embora, não, pera aí, você quer que eu morra ou a gente vai pro jogo de Jesus? Meu Deus do céu. Não meteu essa não. Calma, deixa eu ver aqui, gol de Midas. Calma, calma, a gente vai ter que...